Programa não recomendado para menores de doze anos. A hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há para você. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E pitumel e limão. São João e Resenha é com a gente. Beba com moderação. Moção! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo, né? Lá, 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 lá. Tudo de novo, o céu está no ar. Com alegria no coração. Eu tô ligado no programa do Moção. Oh, baby! Olha aí, nojão! Oh, tá absurdo! Começou na fuleração. A partir de agora, maior audiência do Brasil. Para você ficar se abrindo e a gente botando aí tanto do Jalradinho. Isso aí! Para você que nesse momento está baixando espírito com internet 4G. Obrigado! Para você que está prometendo nunca espalhar uma fofoca. Para você que está cruzando os dedos para prometer que é fiel. Olha aí! Para você que está convidando a namorada para esgotar uma fossa. Olha aí! Jajá, você não pode perder, tem o vídeo no Pelembra premiado. Qual é a Pelembra de hoje? Foi o Lecoco Estudas! Rio! Frio! É frio? Não, é ilho! Você sabe qual é? Participe com a gente! Jajá, é qual? Dril! É? Não, ilho! Não é! Pois então você sabe qual é? Ligue para cá, participe! Jajá, tem prêmio com o vídeo! Ainda hoje tem só entrando o maior game de pelevas soletradas do Brasil! O conciliador. Moçal, a minha vizinha bota o som ligado no último volume de domingo a domingo e fica escutando música até a alta da madrugada. Me dê um conselho? Né, Gavé, quem bota som alto é porque não quer conversa. O melhor que você faz nesse caso é vender sua casa, compre um trio elétrico, more dentro dele, pare em frente à casa dela e arregaça o som no último volume até cair as telhas da casa dessa infeliz. Porque nessas horas, o importante é se vingar! Xau, au, 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 moção! O fenômeno está no ar! Palavra premiada! Fanho, qual é a palavra premiada? Inho! Dio? Não, inho! Repita! Inho! Rio? Não, inho! Sinônimo! Rio! Repita! Rio! Ai, caramba! Então só letra! Ei, inho é o inho! É... mil? Não, inho! Fio? Não, inho! Ahn... Eu peço ajuda, né? Ajuda! Inho... Bulldog! Ah! Não, é... Não, é o inho! Me... Eu... Quantas sílabas aí, Swain, por favor? Duas sílabas. É duas sílabas? É. É frio? Não, não, é inho. É trio, trio. Não, inho. A aplicação na frase, tá? Não tá fácil, não. Ninguém segura uma cadela no inho. Cio. Tá chegando! Oba! Parabéns, Sálio! Obrigado, moção. A palavra premiada era... Inho. No cio. Cio, parabéns, Sálio. Vai mandar uma brecha pra alguém? Eu vou mandar pro meu filho Beto. Beto? Em Sicília, que ela mora em Alfa Vila, ela é chique. Pra minha mãe, Dona Mafa. É Dona Mafalda, né? Dona Mafa, né? Que fica mais... Mais íntimo, né? Exatamente. Atenção, Sálio, agora para a nossa príncipa, Dona Mafa. Fale, solete, Mafa. É não, não, é não. É não, é não. Tu disse foi massa. É não. É não. Um apreço grande pra você. Obrigado pela sua audiência. Faça como o Sélio entendeu o que é que o Lincurgo falou. Pois vem enfrentar aqui o Fonho no quadro. Palavra premiada. A hora do moção. Pegadinha do moção. Será, hein? Homem, 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 homem. Acho mais engraçado essas que vem com tudo, braba. Põe lá, Lu. Enriqueta, provadora de nós. Você que ela vai provar os nós, vamos caro de mim. É lógico. Homem, homem, homem. Alô? Ô, Enriqueta, tá bem? Como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Quem tá falando? É Enriqueta que tá falando? Isso. Porra boa. Enriqueta, é o seguinte, eu tô com um plantão de noiva aqui. Eu vou mandando aí pra sua casa pra você fazer o teste, entendeu? Não, não, eu não entendo disso aí, não. Não faço coisa que eu não sei fazer, não. Mas eles só se casam se a senhora fizer o teste neles. Isso aí foi pra alguém que fez, não foi combinado comigo, não. Pois, de certo, que a senhora trabalha testando noiva. A gente manda eles pra aí, a senhora testa e vê se eles estão preparados pra casar ou não. Pois é, pois eu não entendo disso, não, viu? Eu não posso fazer uma coisa que eu não sei fazer, eu me ligo. Não, mano, de dois em dois. No instante, acaba. Não, eu não, não, não posso não, viu? Por quê, hein? Porque não, porque eu não sei fazer essas coisas aí, não. Eu me ligo. Mas eu não entendo que eles passam apenas uma semana na casa da senhora, a senhora testa e vê se eles prestam pra casar ou não? Não, rapaz, não. Manda pra casa de outra pessoa, noutro lugar, porque aqui eu não sei fazer isso, não. Não, eles só podem casar se a senhora disser que ele tá pronto. Eu não quero, não quero. Estou dizendo e pronto. Acabou a conversa. Pois diga o dia pra eu mandar logo os doze pra acabar tudo. Não, dia nenhum. Dia nenhum, viu? Então testa só a luz de mel pra saber se eles passam. Eu tô gravando essa conversa aqui, viu? Tá bem gravadinha aqui do jeito que você quer. E pra que? Só ligou o pedinho pra mandar os noivos. Eu não liguei dia nenhum. Isso aí é mentira, de jeito que eu tenho o que fazer. Eu acho que ele tem o que fazer. Manda logo os doze. Ih, Jari. Ela aguenta provar isso tudo. É? Eu não vou lá de novo, não vou. Pegou a rádio que chegou? Será, hein? Enriqueta. Exatamente, homem. Homem. Você tá falando de onde? É daqui da agência. Sim, moço, mas você tá falando de onde? Que cidade? Não, é daqui mesmo. Chameu a enriqueta pra eu falar com ela. Não, moço. Olha, se você não se identificar, a gente vai ter que chamar a polícia. Porque já é a terceira vez que você tá ligando pra cá. E esse número aqui, ele tá sendo identificado. Ele tem gravação, tá sendo identificado. Você tá sendo rastreado. Se você não parar com essas ligações, a gente vai ter que chamar a polícia. Pois chama os noivos pra lua de mel pra você fazer um test drive. Vai tomar no seu c****, vó. É, não vou lugar de novo, não. Não vou lugar de novo, não. Vamos pegar o meu c****. Lleg, 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 lleg. Não, mas eu chamo de novo. Homem, homem, homem. Homem, ônus. Oi. Ô, porquê é desequeta, hein? Que que tá falando? É daqui da agência de noivo. Noivo de quê? O noivo que vai fazer o teste do anel com enriqueta pra casar. Vai tomar no teu c****, fila da c****. Não, 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 lá dela. Pega a sua mãe, aquela folote. Aquela c**** safada. Piranha. Por que você não pega a sua mãe e vai dormir com ela na cama, arrombado, safado, nojento? Ah, respeite mais, viu? Ah, você disse respeite a sua mãe? Chupe no c**** dela, nojento, safado. Deus, eu li, só tem cor. É mãe, ele lá. Piranha, mamãe. Eu tô ligado no programa do SOS. O fenômeno está no ar. Só entrando. Só entrando. Só entrando. Só entrando. E agora a disputa do só entrando com os alunos do colégio, o sítio do pica-pau amarelo. Solete, a peleva, apocalipse. A, P, O, P, O, C, K, L, L, I, P, O, S, apocalipse. A mulher não tem juízo bom mesmo. A, P, O, P, O, K, L, I, P, P, Apocalipse. Vem de eucalipto. Apocalipse contém sete sílabas em algarismo romano. A, P, O, P, C, A, L, I, T, O, O, A, Apocalipse. Não tem C, não. Vai falar ruim assim na caixa prego. Não serve pra ler arrecado pra quem, garoto. Só entrando, só entrando, só entrando. Só entrando. Chama, chama. Alô, meu povo. Segura aí essa bomba, seu fone, o triângulo, o pouquinho. Que agora eu quero falar de uma coisa séria. Ai, Maria. É mentira. É doido, é doido. Minhas potências, eu vim falar de uma coisa que combina demais com o São João, pês? Eu tô falando é da Pitu. A cachaça que é mania de brasileiro. Olha. Eita, Pitu, uma retarda. Ahá. Olha, no friozinho do São João, tu toma uma dose da bichinha pra esquentar o couro. Puxa aquele parrum manco pra dançar o forrózinho. Tem coisa melhor não, pês? Aí sim. E se tu não tiver a fim de chamego, tu faz o seguinte. Tu pega tua garrafa de Pitu, veste aquela roupa xadrez topada e chama a turma de sempre que a resenha vai ser garantida. Oba! Porque onde tem Pitu, a resenha é certa, não é não? Exatualmente, doutor. Simbora, porque esse São João com muita resenha e responsabilidade, é claro. Verdade. Pitu, resenha é com a gente. Beba com moderação. Agora, agora, meu bebê, na maior audiência do Brasil, não para, não para. Atenção. De com força, é sem cuspe. Sem cuspe. Eita. NIFOMANIA! Estilo, é o lanatário! Alô. Alô, eu gostaria de falar com o Cato. Quem gostaria de falar? É porque eu tô aqui na rodoviária, é um recato pra Cato. E quem é que tá falando? É o João. João quem? Ei, Cato, isso é tu, né? É porque chegou um parente teu aqui e ele tá reclamando que vocês não vinham a pegar. Oxe. Quem é assim, João? Ah, deixa eu dizer. Esse seu parente chegou aqui, Cato. Ele tá doidinho aqui, eu tô tentando ajudar. Aí tu tá onde? Tô aqui na rodoviária. Agora ele tá chateadozinho aqui com você, viu? Como é a conversa? É porque ele chegou aqui de seis horas da manhã até até uma hora dez. Seu parente de vocês, vocês não deram nem atenção a ele. Quem é esse seu parente nosso? Ah, eu não sei, Cato. Eu tô ligando pra ajudar. Agora ele chegou aqui, já quis brigar com o pessoal, porque tá com raiva de vocês. Ele tá doidinho aqui. Passa esse idiota, velho, pro telefone. Oi, peraí que eu vou chamar. Ei! Ei! Diga aí, rapaz. Rapaz, o que é isso? O papai pra cá? Pronto, peraí, tenha calma. Peraí. Pronto, fala, fala com ele aí, fala. Alô? Iaaaa! O que foi que ele disse, hein, Cato? Ó, isso aí é palhaçada suíde, quem tá ligando. É sério, é porque ele fala suíde, a gente não entende aqui. O que foi que ele disse? Esse, ó, eu tenho o que fazer. Eu tenho que ficar ligando pra uma palhaçada dessa. Esse senhor Peveruim que tá ajudando também nessa palhaçada, gritando em telefone. Iaaaa! Ai, Cato, ele tá dizendo que conheceu que você era parente dele pela azureia. Não tem ferro. Ai, a gente tá gritando, fale com ela aí. Vai, vai. Iaaaa! É sério, ele tá perguntando o que é que faz agora sozinho na rodaviária. O p*** é o p*** de tua mãe sem vergonha. Iaaaa! Acabar sendo vergonha, corno, sem vergonha, p***, p***, p*** de tua mãe, p*** de r***. Ei, não enfreio pelos ouvidos, não. Enfregou. A hora do moção. O p*** é no estado do ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Não, respeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai. Banho de língua. Como é pai inglês, professor? Father. Foga. Father. Foga. Father. 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 Como, f***? Father. Ai, Marília, vou dizer esse nome feio com meu pai. Father. Ele até morreu, mulher, só é doida. Mandar meu pai f***. Banho de língua. No Brasil, é só moção. Brigadinha, como são. Chama, chama. Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há. Maratá. Maratá. Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você. E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família, sim, o cuscuz. Com o flocão Maratá, você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso. Rico em ferro e vitaminas, o flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho. No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com o flocão Maratá. Pra um dia a dia mais especial, Maratá. Maratá, o melhor que há, chama. Começando ali com força, só na pisadinha, é o seguinte. Vou ligar lá. Vou ligar lá agora pra Guadalupe. Ela tem ódio quem diz que a cachorra dela é quem, Gerson? Vou dizer que ela tá obrigando a cachorra a se prostituir, sair com um e com outro, se engatando nos cachorros. É uma cachorra. É uma cachorra. Ela fica se engatando o cachorro, puxando o cachorro, o pau do cachorro no quarteirão, dando volta, arrastando o bicho. Ó o cachinho bichado. Alô. Alô, quem fala? Gostaria de falar quem vem. É a dona Guadalupe que tá falando? É. Dona Guadalupe, em relação a cachorra da senhora. Sim, diz. Dona Guadalupe, eu sou juiz de conciliação e tô aqui pra avisar a senhora que a sua cachorra, ela tá se prostituindo nas ruas e ela, inclusive, cruzou com o cachorro de outro cidadão, engatou com ele, saiu arrastando o pobre do cão, passando doença do mundo pra eles. É mentira que minha cachorra não saiu de casa e ela não cruza e nem ela anda em rua. Pode perguntar a qualquer vizinha aqui. Ela não sai, ela cruzou antes de um ano. ela fugiu e cruzou. Aí, depois que ela cruzou, e ela, mas nunca deixei ela cruzar. Dona Guadalupe, a senhora não tem como segurar a sua cachorra em casa, não, pra não tá aqui sando os outros cachorros. É mentira que minha cachorra não anda na rua. Fala a verdade, cara, logo. Não vou dizer, porque teve uma pessoa que denunciou, né? É muita vagabunda, tem que dizer. Aí o outro cachorro tá doente, viu? Mas quem foi que botou o nome da minha cachorra? Eu quero é saber. Ó, Dona Guadalupe, eu vou dizer o nome da pessoa que denunciou, mas ela não vai atrás dele, não, viu? Não, não vou, não, porque eu não tenho esse costume, não. Eu quero saber quem é essa. Foi o dono do cachorro que fez a denúncia e disse que sua cachorra é vadia e é muito pequena. Sabe quem é? A p*** que lhe pariu. E você, filha da p***? Viado, co... Eu posso que tu. Tu é, eu vou coisar na linha do telefone pra ver, mandar navio pra ver que esse vagabundo tá ligando aqui em casa. Tu vai ver, né? Nossa, que cachorrada. A cachorra bem sensinha tá mostrando isso dela, né? É, mas quando ela sai de fora... Olha, você que junta é fila, né? Eu não vou me pegar de novo. O ajeita é na cuela. É o anjo ali na... Oh, oh, oh. É a oqueira. Que queiga. Alô? Ô, família, eu gostaria de falar isso com o Guadalupe? É sobre o quê? É sobre o dono do cachorro. Que pegou a cachorra do Guadalupe, ele tava pedindo dinheiro pra comprar remédio. Ah, entendi agora. Entendeu? Ah, eu preciso disso. Do dinheiro pra curar da doença do mundo. Pois aí, tu mete o dedo no c*** e chupa, que aí o dinheiro sai. Ah, os peitos. Pegado nos teus peitos? Não, nos peitos da cachorra de Guadalupe, que ela é tenda. Vai, dá o c*** que sai lá da c***. Tu liga pra cá enchendo, sabe? Vem querer encher o c***, turma, olha aí fila da c***. Ah, se eu pudesse que eu saia o dinheiro que eu falei aqui, ele não ia falar. Ah, pô, ô, bruto. Ah, fuleiragem monstro. Quer um legal Hollywood Field, então? Continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai lá, por aqui. É um c***, é um d***, é um o***. Caboço! Tchau! Tchau! Vai, 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 vai. No meio que eu tô... Oi, freio! Oi, ui, ui. Eu vou lhe dar agora pra ondina. Oi, Nina. Eu vou dizer que ela vai ser rebaixada por uma apagadora, né? Sim. Ah, é, ah. É. Eu vou dizer que ela foi rebaixada. É a furona. Vai ser moral. Vamos, vamos. Alô? Alô, é Ondina? É. Dona Ondina, a gente é aqui da agência, fiado, só amanhã e a senhora foi rebaixada e perdeu o selo de boa pagadora porque tá em dívida, né? Eu tô da menina da Niguinhão, que conversa é essa? Porque, dona Ondina, a senhora quando demora muito a pagar aí entra na caderneta dos mal pagadores, tá entendendo? Mas, mãe, o que é que eu tô devendo? O que é? É algumas coisas que a senhora não pagou, entendeu? E o que é que eu tô devendo? Diga aí o que é que eu tô devendo? A gente entende que a senhora tá passando por um aperto, mas isso aí já vem há muito tempo a senhora dizendo que vai pagar e não paga as dívidas. O que foi que eu comprei que eu não paguei? O que foi? Ó, tem várias lojas aqui, né, que a senhora comprou e não pagou. Inclusive, loja de sex shop, tá? A senhora comprou um brinquedo zerótico. Qual foi a loja que eu comprei que eu não tô... que eu não sei? Aonde foi que eu comprei? Ó, a senhora parcelou uma bandeja de ovos e não pagou. Fez um consórcio de um quilo de farinha também até hoje, nada. Ai, meu Pai do Céu. Não, meu filho, eu não sou veiaca não e o que eu compro eu pago. Com essas compras, meu filho, eu quero saber onde foi que eu comprei essas coisas, eu quero saber. Ó, a senhora comprou aqui na bodega Luiz Vitor e no Camelô Doce Cabana e tem o nome da senhora aqui. Quando pedir um vibrador tem escrito Furona, né, a senhora Furona? Vá pra c**** que pariu, raparig! Ai, mano, Furona, que coisa é Furona! Tá escrito aqui, viu? A senhora é Furona. Pegou? Que nada, né? É que ela queria ser vibrador. É pra vibrar, mano. Homem, homem, homem... Alô? Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Queria falar com o Furona, ela tá aí. Apoi, apoia cadê do seu f*** mesmo, viu? Aonde? Tenha vergonha, miserável. Pelo teu jeitão, tu é Furona também, né? Vai tomar no c***, viado. Alô? Ó, eu fico na banha. Eu amo de banho, me respeita. Você merece saber o que, meu filho? Que eu vou chamar a polícia agora pra rastrear seu número, certo? Que aqui tem identificador de chamada e a polícia tá aqui bem pertinho já. Viu? É, sou homem de banho, viu? Não merece isso, não. De banho você não é nada, seu vagabundo safado. Caramba. Marginal, cê velho. Vai procurar em que é seu corpo, filho de r***. Que furona. Isso que não é vacina, mulher. A rádio... Eu tô ligado no programa do... Vou ligar pra Ramiro. Ele é conhecido como banda de latas. Eita, Ramiro, velho. Você pega? Será, hein? Eu vou dizer que ele tá vendendo suco detox. É suco verde. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Bom dia. Bom dia, uma hora dez, senhor. Como é que tá aí? Tudo bom? Tudo bom. Ramiro, meu neto botou aqui uma academia encostada no muro de casa e tá com as minhas fazendo polidance, maromba graduada, puxando um ferro monstro. Aí a gente ficou sabendo que o senhor tá vendendo suco detox. Isso é verdade? Não, não. Eu não sei nem que derba suco detox. Olha, põe nos grupos. O maior comentário é que o senhor tá vendendo esse suco. Eu? Sim. Quem falou isso? Eu não sei nem o que é isso que você tá falando. Peraí, você acha que ele tá falando com quem? Quem é com o Ramiro? Quem foi que falou que eu tô fazendo isso? Todo mundo tá sabendo já. Inclusive sai o contato do senhor na revista Beleza e Saúde. Não. Você acha que a conversa tá errada? Não disser que você tomava esse suco em banda de lata, né? Se tu é banda de lata. Alô. Ô, você tá falando com o Ramiro. Ficou com ele aí? Me explica então, porque ele já foi. Não era sob um apelido dele, que ele era conhecido como banda de lata, né? Não, meu filho, pelo amor de Deus, meu pai nunca teve um apelido desse. Você deve estar trocando, trocando somente alho por bugalho. Pelo amor de Deus. Que banda de lata. Esse bugalho. É genial, é genial. Trocando alho por bugalho. Me ingere. Até mais, eu não vou nem ligar de novo. Exatamente, doutor. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Alô. Alô, banda de lata, tá aí, tá? Isso é falta de dar o c... Vai dar o c... Foi tu que botou esse apelido nele? Vai coçar o c... Numa ruta. É, mas foi você que ligou pra mim. Foi. Vai tomar no olho do teu c... Tu sabe, tu tem c... Ainda, eu acho que não tem mais não, né? O resto vai tomar no resto do teu c... E nessa ruta que não sobe mais? Arruma uma ocupação e vai procurar a banda de lata. É. Vai pra... Pariu, vai. Vai caçar a sarta pra coçar o c... A hora do moção. Vai dar o c... A hora do meu... Vai dar o c... Vai dar o c... A hora do meu... Amém. 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 Amém.